Ele é um ser com defeitos, tipo muitas pessoas com quem eu andei, antes de eu andar, eu respeitava muito essa pessoa, admirava muito essa pessoa, muitas, 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 muitos rapazes com quem eu antes de conversar, respeitava muito, admirava muito e vice-versa. Depois de conviver, conhecer, notei que não tem nada a ver, esquece. Então o ditado que diz que não devemos admirar muito, ou ter muita paixão, muita admiração, muita, muita, não podemos venerar um ser humano, porque ele é um ser com defeitos, tanto, tal como nós. E eu estava aqui numa entrevista, onde me perguntaram se eu amo, se eu amo. Eu disse que tenho afeto, tenho afeto, tenho afeto pelos meus amigos, tenho afeto pela minha família, porque para mim só existe um amor e esse amor é o de Jesus Cristo para conosco, que nos amou acima dos nossos pecados e morreu por nós, por cima dos nossos pecados. E o jornalista perguntou novamente, tu não amas, tu não amas, tu não amas. Amar, acho que o ser humano está muito distante disso, de conhecer o que é isso. Existem emoções, existem paixões, existem coisas que nos confundem, né? Amar mesmo de amar é o único amor que existe de Jesus Cristo para conosco. Porque os seres humanos são complicados. Você vê um relacionamento de 19, que não vivem 20, 30 anos, separam-se. Ah, acho que já cheguei, a avenida é essa. Tenho que procurar. É aqui, na Amadora, certo? É esse endereço, sim, sim, é esse endereço mesmo, já cheguei. Pronto. Já cheguei. Ó, obrigada. Tá, muito obrigada. Tá. E olha, eu espero que seja melhor. Sim, vai ficar tudo bem. Às vezes acordo assim, mal disposto. Mas quando durmo repleta. Sim. Quando durmo... Então tem dessas. Boa continuação. Tá, beijos. E aí, conforme eu ia dizendo... Ontem, quando tava dormindo, saiu-me umas unhas. Saiu-me umas unhas também. Saiu-me uma unha. Tá tão horrível. Se não, nem tá azul. Nem tá... Já tá azul pra mim. Que fica aqui na Amadora. Moças de Portugal, moças de Angola, vocês que tiverem a vir pra aqui. E não tem onde cuidar das unhas. Tem que vir aqui, conhecer a loja da Celisa. Além de ser salão, também é... Botica. E aí, ó. Boa tarde. A entrada por onde é? Boa tarde. É por aqui, né? E aí, é basicamente isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho hora marcada. Sim. Por favor. Já. Tá atrasada, né? Peço desculpa. Sim, sim. Peço desculpa. E aí, você que vive em...